Olá amigos do YouTube, bem-vindo ao canal Olhos no Céu. Hoje falarei um pouquinho sobre o planeta Vênus. Muitas pessoas estão vendo no céu uma estrela muito grande, um brilho muito forte. Essa estrela pode ser esse planeta aqui, pode ser o planeta Vênus. Então, para aqueles que olham no céu e vejam aquele brilho muito forte, pode ser o planeta Vênus. Se não for o planeta Vênus, tem coisa errada. Se não for Vênus, sem sombra de dúvida, é um asteroide. Então, se for observado uma estrela brilhante, que não seja Vênus, então temos que ficar de olho aqui porque poderá ser um detrito especial, um corpo celeste. Vênus brilha muito por causa da sua atmosfera. Na verdade, Vênus é o planeta mais quente do sistema solar, e não Mercúrio. Tá, pessoal? Por que isso? Ah, mas Mercúrio era para ser o planeta mais quente, porque ele está mais próximo do Sol. Sim, realmente. Mas o problema, a questão é que a atmosfera de Mercúrio é muito ralinha. Tá? É muito ralinha. E no caso de Vênus, Vênus tem uma atmosfera muito densa. Então, ela retém muito calor do Sol. Retém demais o calor do Sol. Então, dá uma espécie de efeito estufa. Então, Vênus acaba brilhando muito por causa do excesso de calor. Ok, pessoal? Então, o excesso de calor preso, devido à sua atmosfera densa, não deixa o calor do Sol sair. É isso que dá esse brilho. E, realmente, o brilho está ficando maior, tá? Porque ele está se aproximando da Terra. Parece que tem alguma força gravitacional impulsionando para cima da Terra também, né? E tudo leva a crer também que Vênus também pode estar aquecendo demais. Ou seja, o Sol pode estar... Assim como o Sol está emitindo radiação demais para a Terra, também está emitindo muita radiação para Vênus. Então, é isso aí, pessoal. Vamos ficar de olho no céu. Vamos observar o céu e a Terra. Porque se houver um outro corpo brilhante, igual a Vênus, com um brilho igual ou maior, aí... Temos que pesquisar, porque aí poderá ser um corpo celeste. Um forte abraço a todos. Inscrevam-se no canal. Compartilhem-se no canal. Compartilhem-se no canal. E apete o sininho para receber notificações. Até mais.